Muito bem, a gente tem aqui números do São Paulo nesse jogo, deixa eu apresentar aqui, aparecendo né, todos vendo aí, são números aqui do São Paulo, Gabriel Dudziak, de posse de bola, isso aqui, esse gráfico é muito curioso né, está dizendo que dos 62% de posse de bola do São Paulo no jogo, a grande parte da bola ficou com os jogadores de defesa né, laterais, zagueiros e goleiro né. Exatamente, assim, aí estão computados apenas os passes tá, você pode ter um pouquinho mais em lançamento, em alguém que carrega a bola, de repente no atleta que está parado, mas em linhas gerais quando a gente fala de posse de bola e até olhando o jogo a gente está falando de troca de passes né, e os 638 passes certos do São Paulo ontem foram divididos dessa forma que a gente está vendo na tela, 352 deles entre os defensores, e aí um destaque especial, 110 do Lucas Beraldo, então pega aí, 600 passes, um sexto foi de um único jogador que é o Lucas Beraldo, que é muito bom, mas aqui a gente está querendo dizer onde que a bola ficou, até para corroborar tudo que o Pratos disse, aí os outros né, o Arboleda, os dois laterais, o goleiro, corresponderam pelo restante aí desses 352, 223 entre os meio campistas, e aí salvo engano são 90 só com o Gabriel Neves, carimbando a bola, fazendo a saída de 3 com os zagueiros, e aí o resto você vai diluindo entre os outros atletas, e apenas 63 passes trocados pelos atacantes, e aí então é Luciano, é Caleri, depois é Juan, depois é Marcos Paulo, salvo engano Caleri trocou 7 passes no jogo ontem, então assim, realmente você tem posse de bola, e eu acho que São Paulo fez bem em segurar o Corinthians, em não deixar o Corinthians criar com contra-golpe, mas uma hora se passa tem que ir para frente, e acho que nessa hora que faltou um pouquinho para o São Paulo.